E tem o lance do hitmaker, da música, da composição, que tem um formato. Quando você fala refrão e ritmo, por exemplo, é uma fórmula. O Guilherme Arantes, por exemplo, acho que é um bom exemplo disso, que é um hitmaker. Todo Santos, aí eu falo do Guilherme, o Edson fez pra caramba também. E vocês, não foge a regra também. Só uma curiosidade, é uma curiosidade minha, acho que pode agregar aqui também. Isso é pensado por vocês hoje em dia? Ou não? Pra tocar numa rádio? Enfim. Quando vocês vão lançar um dia? Não, ou não? Não, eu descobri, e é por isso que eu montei o curso, eu descobri que eu sabia essa fórmula, porque o Liminha, no primeiro disco do Kid de Abelha, ele veio falar Pô, onde você estudou essa coisa de composição? Porque você tem um formato muito redondinho de música pop. Eu falei, ah, é? Eu não sabia. É de tanto ouvir música. De tanto ouvir, vai introjetando. Tem coisas que são... Todo mundo vai se ligar ainda assim. Quando você vai pra um refrão, antes do refrão, normalmente a melodia sobe. Ela vai pra uma coisa mais aguda pra explodir no refrão. Isso não é uma regra escrita. Ninguém nunca falou que tem que ser assim, mas é uma linguagem, é um jeito de fazer música, que as pessoas se comunicam. Se você tá fazendo a melodia crescer, ela vai pra um outro lugar. E assim, ninguém explicou isso pra gente. Por isso que eu falo é que nem falar. São regras não escritas de comunicação, porque a música também comunica, não é só a letra que comunica. Você ouve uma música em inglês que você não tem ideia do que a letra é? Sim. Mas passa uma emoção. Passa. Ela tá dizendo alguma coisa, mesmo que você não entenda a letra. Isso pode ser em qualquer língua. Eu adoro música africana, cantada nas mais diversas línguas que eu não domino. E não me interessa, porque a música já diz alguma coisa. Ela já diz por si, né? Mas tem gente que estuda isso, né? Pra se aprimorar. Eu já vi, tem um sueco que uma época fazia música pra todo mundo e dizia que a cada oito, cinco músicos tinha que ter um hook e não sei o quê. Eu não conseguiria ser tão matemático assim, até porque eu gosto de escapar das fórmulas que eu nem sei que estou fazendo. Eu gosto de ser esquisito, botar um acorde que não vai ouvir, ir pra uma melodia que não tem nada, que não é a usual. Eu fico mais feliz com as que não repetem a fórmula. Você tem a mesma visão, Henrique? Cara, eu sou bem tecnológico, né? Aí eu vou falar uma coisa. Eu tenho um projeto eletrônico que chama Niemeyer com o Anderson Noyes, o DJ e o Lelo DJ. Lelo DJ, Anderson Noyes. Inclusive, tem um videoclipo que a gente acabou de lançar, chama-se COD Reis. É muito legal. COD Reis. É COD, espaço, reis. E na música eletrônica, tem muito isso que o Leone falou, de você subir. Só que no caso da música eletrônica, é aquela história de abrir o filtro. Você vai abrindo o filtro, abrindo o filtro, abrindo o filtro e explode. Então o pessoal que está na pista já sabe, começou a abrir o filtro, vai vir a pancada. Agora, tem uma outra coisa, que isso eu já andei estudando bastante por causa de tecnologia, que é o seguinte. A música é muito baseada no dispositivo disponível para que as pessoas possam escutar a música. Então, nos anos 1950, as músicas eram curtas, porque tinha que caber no compacto. Quando chegou o long play, você tinha mais espaço, isso viabilizou não só a música instrumental, mas aí os Emerson Lenkin Palmer, essa turma toda... Progressiva. Uma das grandes frases de divulgação do CD é que agora, finalmente, você vai poder escutar a nona sinfonia de Beethoven, sem precisar virar o disco. Então, isso vai mudar. E agora o limite é infinito. Mas, em compensação, agora é o contrário, é inventar o tal do skip rate. Que a música tem que se resolver. Você praticamente tem quase que colocar o refrão no início da música. Então, essas coisas, a tecnologia, ela influencia muito, a tecnologia disponível, ela influencia muito na forma de você produzir o que você compôs. Não necessariamente você precisa mexer tanto na composição, mas tem esses pequenos detalhes que vão alterando a forma como se escuta a música, né? Total, como se produz e como se escuta a música. É verdade, é verdade. Até porque a gente... Fala, desculpa, pode falar. Até porque, assim, onde se escuta a música também mudou muito, né? Antes eram os sons, agora o pessoal está escutando no celular. Muitas vezes a gente se quer um fone. E aí tem aqueles fonezinhos de celular também com qualidades duvidosas. Então, acho que até a percepção de música se transformou um pouco, né? É, esses mesmos. Então, acho que isso também influencia, né? É, e fora a atenção, né? A atenção de quem ouve mudou. Eu me lembro de comprar disco, chamar meus amigos para a minha casa. Comprei o disco novo do Led Zeppelin. Todo mundo lá para casa, botava no som a caixa. A gente sentava na frente da caixa, não tinha nenhuma tela, não tinha nada, não tinha... Um celularzinho, não tem nada disso. E a gente ficava parado ouvindo só. E eu via 30 minutos, 40 minutos de um long play, assim, aí no final comentava. Hoje a gente não tem mais essa imersão da pessoa na música. Ela está ouvindo música e está vendo uma outra coisa numa tela, checando uma coisa da mensagem, não sei o quê. Então, você tem que chamar mais atenção do que tinha que chamar antes, né? Senão a pessoa se perde, se desloca dali. Tchau, tchau. 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 Tchau.